É, meus doutores, muita gente tem se perguntado, cadê o FGTS emergencial que até agora não saiu? Cadê a antecipação do abono salarial, o famoso PIS-PASEP, para quem trabalhou em 2020? Parece que o governo esqueceu dessas coisas e agora só fala de auxílio emergencial. Mas por que será que isso está acontecendo? Bem, é importante você entender que no início do ano o governo havia feito pretensões de que iria sair uma nova rodada do SAC do FGTS emergencial lá para março e também até mesmo do abono salarial para quem trabalhou em 2020. E nesse mesmo momento o governo descartava totalmente a ideia de auxílio emergencial. Porém, teve aí as mudanças na presidência da Câmara e do Senado e essas mudanças também trouxeram algumas mudanças de entendimento a respeito do auxílio emergencial. Então agora o auxílio emergencial passa a ser uma das pautas mais importantes do governo. Mas isso não quer dizer que o FGTS e o abono salarial não é importante e que assim, por exemplo, os trabalhadores que esperam, por exemplo, o FGTS emergencial ou o abono do PIS são menos importantes ou o pessoal do auxílio emergencial é mais importante. Não é exatamente isso, mas num grau de prioridades acaba sendo que o auxílio emergencial passa a ser uma prioridade maior do Ministério da Economia, do governo federal em si. Imagina que o Ministério da Economia é uma pessoa e ela tem que decidir sobre essas três questões. Auxílio emergencial, FGTS e abono salarial. Acaba sendo que o auxílio emergencial influencia muito mais o nível de aceitação do governo do que, por exemplo, o FGTS emergencial. E também o FGTS e o abono salarial são para trabalhadores, ou seja, eles têm ainda uma renda que é a renda do seu salário, por exemplo. E o pessoal do auxílio emergencial não tem uma renda. Então acaba sendo que o auxílio emergencial ganha mais relevância, mais importância nesse momento para atender a uma necessidade de pessoas que não têm rendas. Então o Ministério da Economia cuida de todos esses assuntos. E aí acaba sendo que o auxílio emergencial toma a frente. Mas isso não quer dizer que é culpa das pessoas que recebem o auxílio emergencial. Não. São apenas graus de prioridades do governo. Tanto é que quinta-feira agora, amanhã, dia 25 de fevereiro, já tem uma reunião no Senado para decidir sobre esse auxílio emergencial, que será um novo auxílio emergencial, para atender, em média, 40 milhões de pessoas. Para você ter uma ideia, só essas pessoas que vão ser atendidas pelo auxílio emergencial, que já vai ser um número bem reduzido em relação ao que aconteceu no passado, é maior do que o número de pessoas que tiveram carteiras assinadas em julho de 2020, quando chegava, em média, a 29,4 milhões de pessoas de carteira assinada. Ou seja, o grupo de pessoas atendidas pelo auxílio emergencial é maior. Acaba sendo um público mais carente e aí, por isso, as atenções se voltam para o auxílio emergencial e aí acaba sendo que o FGTS e o abono do PIS ficam um pouco mais de lado. Mas, sim, vai acontecer esse FGTS emergencial e também a antecipação do abono salarial famoso PIS-PASEP. Porém, o abono do PIS, por exemplo, não vai acontecer na data que a gente esperava, que seria talvez um calendário em março. Ano passado, o abono do PIS foi antecipado aí em junho para nascidos de julho a dezembro. Pode ser que aconteça nessa mesma data. Vamos aí esperar o que vai acontecer da reunião dia 31 de março. Então, essa é a minha opinião a respeito do FGTS, abono do PIS e auxílio emergencial. Você tem alguma opinião contrária ou concorda com isso? Deixe aí nos comentários. Um grande abraço, doutor Equilíbrio, e até o próximo vídeo.